E para fechar, vamos falar aí do Robinho. Você lembra do Robinho, né? Falamos de Santos agora há pouco, que aí um dos destaques aí do Santos aí na era 2000 é o Robinho. O Robinho, você sabe, foi um grande jogador. Muitos te falavam dele que ele ia ser o melhor do mundo, aquela coisa toda. Não conseguiu. Depois do Santos foi para o Real Madrid. Depois do Real Madrid não conseguiu jogar um bom futebol. Foi para o Real Madrid, foi para o Manchester City, foi para o Milan. Ganhou um dinheiro, né? Ganhou uma bala. Mas teve a sua chance aí na Copa de 2006, era reserva, né? E 2010 titular, mas você sabe o que aconteceu na Copa de 2010 aí, né? Não fomos bem, como já desde 2006 para cá. Mas enfim, Robinho, se você não está lembrado, ele foi acusado de estupro lá na Itália. E aí você sabe que as leis lá fora não são iguais com as leis brasileiras. E aí o negócio fedeu para ele. Estamos aqui no GE Brasil, tá certo? Última instância da justiça italiana. Condena Robinho por violência sexual. Então o Robinho foi condenado aí há vários anos de prisão. Corte da cassação de Roma, que equivale ao STF no Brasil, nega recurso e ratifica a pena de nove anos de prisão. Defesa da vítima, peça que a justiça brasileira saiba lidar com a situação. O julgamento ocorreu na corte da cassação de Roma, que no ordenamento jurídico italiano é o equivalente ao Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil. Robinho e seus advogados apresentaram esta manhã o último recurso que foi negado pela corte italiana. É uma pena, né, rapaz? Acabar com a carreira dele, ainda tinha bala para queimar. Jogou no Atlético Mineiro bem, voltou para o Santos algumas vezes. E você lembra antes desse caso aparecer? Se ele estava no Santos, mas teve o seu contrato cancelado durante esse trâmite aí naqueles anos, né? Mesmo com a condenação em última instância, Robinho e Falco não poderão ser extraditados para a Itália, já que a Constituição de 88 proíbe extradição de brasileiros. Além disso, o Tratado de Cooperação Judiciária em matéria penal entre Brasil e Itália, assinado em 89, ainda em vigor, não prevê que a condenação imposta pela justiça italiana seja aplicada em território brasileiro. Olha só! Assim, Robinho e Falco ocorrem o risco de serem presos somente se realizarem viagens ao exterior, não necessariamente à Itália. Por isso, o Estado italiano precisa emitir um pedido internacional de prisão que poderia ser cumprido, por exemplo, em qualquer um dos países da União Europeia. Então tá aí, Robinho condenado a nove anos de prisão e aí tá recorrendo ainda, mas é uma pena, né? Um grande jogador que foi o Robinho. Enfim, jogadores aí que tiveram suas carreiras aí paradas por conta de crimes. Você pode lembrar do Bruno, goleiro Bruno, né? Que está em atividade, né? Se você não sabe, num time aí da quarta divisão, se não me engano, no norte do Brasil. Se não me engano, né? Não tenho bem certeza. Mas aí, Robinho, grande jogador, mas fez isso e aí tem que pagar pelos seus atos, não é isso? É uma pena, tá certo? Então fica a dica aí pra você que pode estar por ventura pensando em fazer coisa errada ou tá fazendo coisa errada aí, meu irmão. Se liga, fica na fé, tá certo? Uma pena aí. Se liga, fica na fé, tá certo? Se liga, fica na fé, tá certo? Se liga, fica na fé, tá certo?